Já vem com a mão pra cima, meu povo Só cachorro grande, é só pedir pro mal, batalhar no terminal Aqui é só cachorro grande, é só pedir pro mal, batalhar no terminal E vem do eu, eu até ele caralho, eu até ele caralho, eu até ele caralho Pô, 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 pô Eu não vou estar em estado projetativo, eu sou intuitivo E nessa rima eu sigo atrativo, quantos eu tenho que matar Quantas vezes eu vou ter que morrer, quantas vezes eu vou ter que falar Só mentir, sobreviver, vou no salário mínimo, isso que sabe Esse é o choque de cultura, falam que acabou escravidão Mas eu me sinto numa escravatura, eu já vou seguindo nessa mata Cego, meto minha marra e faço minha pista Já que eu me sinto na escravatura só por ser vista Como tô abrindo a mente, tô te livre no canto das algemas Tô te mostrando os beats, tô te ensinando os poemas Eu tô te ensinando os trilhões, tô te ensinando a tocar os corações A fazer por emoções e não pensar só nos seus cifrões Eu penso nos cifrões, pois os cifrões não pensam no ser humano Dinheiro é que movimenta todas as contas, inclusive as que eu tenho pagado E pagar não é como eu fico, essa é minha diferença Sabe que agora, meu mano, eu tô no desempenho Quem não liga pro dinheiro, mano, já nasceu como eu tenho Eu não tinha um dinheiro, eu tava lá no CLT, tava trampando no vagão Hoje em dia, como eu falei pro pedógio, eu sento um MC que consegue entrar no avião Um cara que faz rima, ganha dinheiro com o rap em aldeia Ana Rosa, FMS, então a MNK vem pra todos os presentes Que hoje em dia eu sou o melhor do meu DLF Ou o melhor do Distrito Federal, ou talvez o menor do Distrito Federal Eu tava preso dentro da minha algema Numa depressão, a algema era mental E é por isso mesmo que eu sou sagaz O meu poema, eu tirei do meu caderno Cê quer me ensinar poema? Eu sou Alexandre, mano, é a barca do inferno Tem um inferno na barca E a diferença que eu faço aqui na função Eu li sobre a barca do inferno E o inferno tava dentro do camburão Até mais Isso é Bristar Barulho pra bater É isso, minha família Vamos pra votação justiça sincera Começando porque terminou Quem acha que meu mano Gomes foi superior Barulho e mão pra cima Diferentemente, quem acha que meu mano Slender foi superior Barulho e mão pra cima É isso, pela favela, meu mano Gomes Pelo jurado 3, 2, 1 É isso, Gomes 1 a 0 Mas nós tá perdido em tudo que vai Volta O amor fez a barca Vê geral, levanta a mão Não tem vizagem, não trava Pelo amor de Deus Vê geral, vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Vê geral, vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Vê geral, vê geral Vê geral Vê geral E... 2, 1 4,5 É que na vida tem demônio Mas exubero, não é o diabo Se você tem paucol Vai pra casa do caralho Tem pau no cu de tolerância E chunuca vai se odiar Se cê pensa ou contrário Vai pra casa do caralho E vem no O 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 Máximo respeito aos macumbeiros Todos eles são seres inteligentes Não sou da macuma mas eu ando com tambor A diferença é que tá muito carregado frente É clique, clique, rap, rap, trap, clique Eu tô na manobra Eu sou milícia só que sua milícia zapatista Igual Dom L naquela fã matando a massa de manobra Hoje eu não me acomodo Eu sou drago de Pomodo Cuspa presa com veneno Depois ela se desistoria com tempo E ela vê que o MC é tão pequeno Eu era pequeno e sou pequeno No meio de todos os mano grandioso e grande Pois eu sou igual Davi Eu posso matar gorias E posso colocar a fé na pedra se é no algum MC Eu posso ser história, eu posso ser vitória E é por isso mesmo que eu tô na disciplina Minha rima sempre é uma analogia Tipo aquela do Chorão Quinta-feira Falando da cocaína Achei legal esse insumo, seu local me fala De falar só do mito pra comer Eu viro fã, agora você sabe Meu verso é rico, eu não sou na laçã Eu não fui pro psicólogo Muito menos eu te vi o meu divã Macumba é o instrumento, macumbeiro de verdade Só quem anda a roda sabe Macumbeiro é somente o gã Já que você não sabe Não fala do que você não viu Nunca fala do que não vive É isso, eu sou o Gomes, eu sou o maioral Eu sou o puto, eu sou o que sobrevive Eu vejo isso Ah, eu sou o Gomes, sou o cara E eu faço tudo o que preciso Toma cuidado, solta a pista do MC Cuidado, menininho, disso aí, porra, eu nasciso Você acha que o mundo todo quer ser você E quer diluir Eu sou o mais bravo, eu que tenho apetado A você é Golias, eu sou Davi É de uma coisa Gomes, agora, tua síndrome de nasciso Eu te ensino bem Já que você quer ser todo mundo Vive na minha pele e aprende a ser ninguém Primeiramente, isso é Gomes para o terceiro round Quem quer descer o grita sangue Sangue Quanto o beat do do mal Jurados, três, dois, um É o terceiro round É o terminal 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 É o grito da favela que ninguém vai esquecer Agita meu anjo, agita bebê É o grito da favela que até tudo vai ouvir Família de MC Família de MC E vem do oh, oh, oh Mata aí, caralho Tem que virar o caralho Tem que virar o caralho Oh, 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 rap Ok, oh, ok Oh, ok Três, dois, um Aí Hoje eu colo na batalha Eu falo que eu sou o cara Porque eu faro, bota a cara Na minha casa não tinha amor Era só pancada Mano, eu cresci sendo um nada Minha mãe não tinha nada na geladeira Fui no psicólogo E ele começou a chorar E ele falou, como que com essa vida inteira depressiva você não pôde se matar Eu falei, eu tava lá na batalha do terminal Na Samambicite, na batalha do metrô Aí os caras que sempre me passaram remédio na farmácia Falou, mano, hip hop salvou Essa diferença não me faz com a bacalha E é por isso que agora eu sou vagabundo Eu cresci sendo um nada E esse nada hoje é o pai do tudo Agora esse é o conceito Eu tenho o mesmo de rima de você Mas por causa da cara não sou nada do mesmo jeito Ah, ninguém considera Quer falar só da sua depressão É isso, ninguém nunca teve Aqui não tem fé em ninguém oração Só você sofre sozinho Só você tem um aparato Só você sabe o que é dor Só você chora no quarto Só você tem a rima Só você pensa no brigo Só você não precisa de ninguém O teu ego é teu pior amigo Amigo, você chama isso de ego? Esse ego que você chama eu chamo de providação Esse ego aqui na batalha eu chamo de cabeça erguida E pra minha rima é o chão de aceitação Eu era o cara Eu não sou o cara que sofre Eu não sou o cara que sente dor Agora arraso Mas se há imaginador de ter tomado remédio Quase ter morrido com o cara no vaso Legal o que você fez Agora eu não peço que close Legal você toma remédio Os meninos já teve duas overdose É isso amigo Mas eu não jogo isso na batalha Pra tentar um grito e folia Isso é fato de canalha Você puxou um tema racial Eu puxei um tema da minha vida Que é depressão O rap é preto e você é um preto na batida Eu falei sobre o remédio E a overdose Por isso eu tô na função Você tem uma overdose de quima Eu sou o Charlie Brown Que eu sei te ter chorão Fala de suicídio Olha esse caô Olha a tabela dos suicídios Daqui mais suicida Sempre tem a mesma cor Você que é o veneno Agora você sabe se rende Você sofre ou sofre Mas diferente de tudo Tem uma cara que vende Ok, ok Ação, cristal em 3, 2, 1 E mais Eu sei que eu sou branco do olho claro Tem a cara que vem de cima da batida Mas eu tô no movimento underground Não vendo minha cara vendida Isso pode ter visualização Arrima inovadora Então puder Fazer sucesso inteiro Lota de tempo Afogravadora E vão vender meu corpo de novo É isso, cê sabe É isso que eu digo no meio do povo Esse cara que fala Que não tem a mente Medida em underground Quem foi que falou Da viagem de avião Encaxei na aldeia No primeiro round Vamos ter calma nós Vamos ter calma nós Vamos ter calma nós Só pra lembrar vocês Isso é Freestyle Nada mais do que freestyle Demorou? Não vamos levar nada pro meu card Se você deveu Barulho pra batalha Julgando somente as rimas Quem achou que foi superior MC Slender Barulho e mão pra cima MC Gomes Barulho e mão pra cima Pela favela Mais MC Slender Pelo jurado 3, 2, 1 O Nogomes 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 Mas aí família Muito barulho Para MC Gomes Família eu queria dar